Começando mais um dia... Ensolarado! Tem que achar um ponto pra cruzar esse rio... Tive que voltar um pouco e atravessar mais um gelo... Mas deu certo... Pulando de pedra em pedra deu... Vai pro outro lado... Porra, aqui tem os salgueiros maiores que eu... Quais desses caras que estão achando? Não é pra crescer tanto não... Tão fechados aqui... Meu Deus... Bonito esse musgo verde... E mais uma travessia de rio... Nossa, perdi um tempão procurando... Pra conseguir achar essa ponte de gelo... Pra poder atravessar do jeito seguro... Agora eu tenho que atravessar o mesmo rio... Só que pro outro lado... Eu vou eu de novo pra ponte de gelo... No caso é um lago... Um lago... O lago na verdade era um rio... E agora eu transformo em um banhado... Mas continua... Dia lindo, dia lindo a gente faz O lado do outro lado está a primeira de duas cabanas, onde eu vou dormir é a segunda que está um pouco além Tem uns alevinos aqui meio moribundos, só que eu encontro com peixe adulto Nossa, que alívio largar o cabelo, já estou há tanto tempo tomando banho de lenço imedecido que nem sei mais que isso Olha, ainda acabando oficial da trilha, há outras particulares, elas estão no braço de fjord que dá no mar Primeiros resquícios da civilização, será que estou preparado para isso? O lago que eu acabei de contornar antes de subir em direção a Sissimiut Aproveitar, limpar a calça, preparar para amanhã entrar na cidade O dia está bonito, vai secar Então é isso aí Que gelo mais sujo esse Vai tomar banho vai E aqui está a última cabana antes da cidade, livre e leve e solta só para mim Os estonianos como saíram cinco horas antes e com esse clima agradável devem ter ido acampar mais além Os pés já estão nas últimas Ainda bem que não tem mais que um dia